Música Bom dia Bote Dez é por cento aqui Aditivado 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 Olha a polícia Olha a polícia Bom dia Obrigado Deixo aqui Obrigado 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 Eu já voltei E você Faça sua escolha Vote consciente Mais polícia Mais polícia por aqui Muita polícia na rua Muita polícia militar Batendo continência Batendo continência com o Major Castela Mais polícia Mais polícia Mais polícia Muita polícia Tá distribuindo isso aí Tá distribuindo isso aí Fala brite isso aí Mas hoje ele não pode fazer brite não Vamos comer churrasco Vamos comer churrasco Eita Eita Olha Se ia Ia cair no cacete até umas horas Olha 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 Ah 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 Oh Tá aqui pra mostrar que você vai ver as merda aqui vai dizer Até a Bozenga tá por aqui Olha aí galera, os caras com o escapamento aberto, a polícia doida pra dar um pega A menina acabou de falar comigo aqui que foi assaltada E a polícia ali, os caras não fazem nada, simplesmente estão parados aí E só estão se preocupando em anotar a placa da moto do pessoal que tá passando sem capacete E o ladrão solto assaltando a pessoa, assaltando a preferência dos bandidos são as mulheres A menina chegou aqui, falou comigo e ele agarrou pelo pescoço e queria o celular dela E a polícia ali não faz nada, ó lá, tá se preocupando de anotar a placa dos outros Isso é uma indústria da multa, né? Vai fazer o quê?